Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, você tem muito rápido. 20 segundos left. Sim, sim, você mantém a boa velocidade. 10 segundos left. Quando o treino realmente começa? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. 20 segundos left. Too slow, come on. 10 segundos left. Training is easy. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Come on. They said you could fight. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Nunca será em um vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL